Com o apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil de Mato Grosso, a Polícia Civil do Estado de Sergipe deflagrou nas primeiras horas desta quarta-feira na Baixada Cuiabana a Operação Siriema para desarticular uma quadrilha de estelionatários. 16 ordens judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão domiciliar e 6 de prisão preventiva, expedidos pela primeira vara criminal de Itabaiana e quarta vara criminal de Aracaju, foram cumpridos em Cuiabá e Várzea Grande. O grupo criminoso é responsável pela aplicação de vários golpes virtuais em território sergipano. Nós sabemos que o crime organizado não tem fronteira, por isso a importância desse trabalho integrado entre as forças de segurança, um caso específico entre as polícias civis dos estados de Mato Grosso e Sergipe, objetivando a repressão de uma organização criminosa que vinha praticando crimes de estelionatos em diversas regiões aqui do país. A operação foi deflagrada com base em investigações da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio da cidade de Itabaiana, no Sergipe, visando desarticular uma quadrilha aqui de Mato Grosso especializada no golpe da OLX, que fez vítimas lá em Sergipe e em outros estados do país. Em um dos crimes, os golpistas viram o anúncio de uma moto na internet, entraram em contato com a vítima via WhatsApp e, mediante argumentos, induziram o homem a entregar o veículo para uma terceira pessoa. O resultado foi um prejuízo de R$ 12 mil. Conseguimos efetuar as prisões, cumprir os mandatos de busca e apreensão, um crime que vem se tornando, infelizmente, rotineiro em todas as regiões, causando um grande transtorno para a sociedade. E verificamos aí que a operação, consideramos que a operação foi um sucesso, conseguimos êxito em todos os mandatos de prisão e, principalmente, na coleta de provas que vão materializar, subsidiar toda a investigação realizada e, com certeza, identificar outras pessoas, outros meliantes envolvidos nesse esquema criminoso. Obrigado.